Eu queria ver as mãos pra cima, por favor Só consigo pensar em você, tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver, você mora no meu coração É uma pena que você não queira, dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil de você Se me dá, eu te beijo, é tanto desejo Não vejo outra saída, eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por quanto tempo? Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo Por quanto tempo? Por toda a vida É assim que tem que ser Se me torna, eu te beijo, é tanto desejo Não vejo outra saída, eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo Quero ver Quero ver Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo Por toda a vida 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 Vocês são demais!